ideia reutilizando tampas, usei duas tampas de potes de creme com o mesmo tamanho e outras três de tamanhos diferentes, usei também quatro canudos e cortei eles com 17 cm, como essa tampa era mais alta que a outra, cortei até ficar do mesmo tamanho e lixei, colei os canudos em pé por dentro e colei a outra tampa, como eu não tinha um pitão, peguei um ganchinho e fechei com alicate, rosqueei no meio da tampa menor, passei cola universal na tampa média e rosqueei nela também, colei na outra tampa e depois na tampa de creme, passei uma de mão de primer, pintei com tinta spray preta e a luminária ficou assim, como ela é de plástico só pode usar vela eletrônica assim como eu usei que não tem perigo, e aí gostaram da ideia? Eu sou a Dressa Caroline e me segue para mais dicas!